Para onde é que estamos a ir, onde é que vamos chegar, assim não dá, nos dá dar Estamos a ir aonde, vamos viver aonde, vamos chegar aonde, desse jeito não está daí Estamos a ir aonde, vamos parar aonde, vamos viver aonde, desse jeito não está daí Nós que não temos, vamos parar aonde, nós que não podemos, vamos viver aonde Nós que não temos, vamos parar aonde, nós que não podemos, vamos viver aonde Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro bateu a mente, o interesse tá sempre à frente Se o dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje é tudo é só comprar, cata o sorriso e pensa o preço Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos ir, vamos viver aonde? Hoje em dia sim, quando você não tem, é corrompido Nós filhos de pobre, morremos nas portas dos hospitais Porque não temos dinheiro para subornar os enfermeiros Até na igreja, na igreja, ave maria já não funciona O pastor diz, quanto mais for o dízimo, o dinheiro, o ofertório, mas você tem ver Vamos parar aonde? Não dá, não está tarde As moças do hoje não sabem construir Só quero encontrar tudo feito pra elas, só chegar e mandar Antes dizia que me deixou, porque não tinha dinheiro Agora que está com alguém que me manda, se muda em montar Feita de arminha, ainda dá um condição Não está tarde Ser trocada por homem de 40, dizem ser moda Não é moda, isso é pobreza Hoje é tudo diferente Já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente O interesse está sempre à frente Sem dinheiro não casa Não tem mulher que te aguente Hoje é tudo é seu comprar Cada sorriso tem seu preço Só porque ouviu falar que a filha anda na rua da barbura Está na má vida Já está ele a lamentar Não me vergonha filha Não me maltrata Vai me matar Coração do pai não aguenta O mesmo pai que diz isso É o mesmo pai que anda com as filhas dos outros E sem cobardia Vamos parar aonde Vamos viver aonde Vamos chegar aonde Desse jeito não está tarde Estamos a ir aonde Vamos viver aonde Vamos chegar aonde Desse jeito não está tarde 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 Desse jeito não está tarde